É nóis de novo, nóis tamo chato, nóis é chato mesmo! Eu morro de saudade longe do seu meio, o coração não para de acelerar Quatro a duzentos por hora, batendo no peito de asas, querendo voar Sua voz te chama e ouvir seu nome ao vento, e o meu pensamento vai... Vai, cabogueira! Meu olhar se perde, buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, prata do luar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa bondade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa bondade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa música vai para o Gopinho! Aí Gopinho, essa música é pra você, hein? Vai, machucar! Uuuh! Uh! Vai, machucar! Vai a graça, Gopinho! Passa, Miguel! Vai, Miguel! Regaça! Você tá me ouvindo, Miguel? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Tá aqui! Vai, flor! Vai, flor! Vai, tabugueira! Vai, bandinho! Vai, bandinho! Olha o Flopinho! Eu vou mostrar o Flopinho! Cadê o Flopinho? Flopinho! José Cuervo! Pega, rapaz! José Cuervo! José Cuervo! Vai embora agora! Beijão!